E olha só que legal, o ultramaratonista Márcio Vilar foi convidado para ser o embaixador do Caminho de Cora, isso mesmo. Em agosto ele vai percorrer os 300 quilômetros do trajeto e a caminhada vai ser aberta aí também ao público. Vamos assistir junto aqui na reportagem? Ninguém melhor do que um especialista em percorrer longas distâncias para compartilhar a experiência. O ultramaratonista e recordista mundial Márcio Vilar agora é o embaixador do Caminho de Cora Coralena. O atleta reconhecido mundialmente vai percorrer em agosto os 300 quilômetros de Corumbá, a cidade de Goiás, em meio a belas paisagens do Cerrado e muita cultura. Em agosto eu estou aqui no adversário da Cora, eu estou aqui para fazer, mas eu quero fazer caminhando com os peregrinos. Mas esquece Márcio do ultramaratonista, eu quero convidar todo mundo que queira fazer o caminho, fazer do meu lado no ritmo deles, incentivando eles. Dois dias antes eu quero fazer uma live orientando como montar a mochila. O convite foi feito pelo secretário de governo André Rocha Lima. Quando ele fez o caminho de Santiago de Compostela, que é o recordista desse caminho, eu acompanhei isso há quatro anos. E assim que eu cheguei aqui e conheci o caminho de Cora, eu falei, olha, esse caminho merece ser promovido por um cara como Márcio. Que está promovendo um caminho que fica fora do Brasil, por que não se dedicar a promover um caminho aqui que tem uma beleza de várias cidades históricas. A parceria com Márcio Vilar trará ainda mais turistas para conhecer o caminho de Cora. É a aposta do presidente da Goiás Turismo. As pessoas vendo o Márcio aqui, isso vai repercutir mundialmente, porque ele realmente é conhecido a nível mundial. E a tendência é que outras pessoas vão ser muito bem-vindas a fazer o caminho de Cora Coralina. E para deixar o caminho de Cora ainda mais atrativo, as ruínas do Arraial de Oro Fino serão resgatadas. Então a gente está fazendo levantamento patrimonial, vamos colocar imagens. No começo eu até brinco, novo na Secretaria de Cultura, vamos reconstruir as igrejas de Oro Fino. Imagina, não pode, a gente tem que preservar as questões que tem ainda dos espaços, dos pedaços da igreja que tinha. E vamos colocar imagens. Então estamos fazendo todo um tombamento, vai ficar muito bonito. Quem estiver no caminho de Cora vai ter um momento muito legal para ver aquela história das ruínas de Oro Fino. O governador Ronaldo Caiado recebeu o ultramaratonista no Palácio das Esmeraldas. Ele vai atestar depois, eu tenho certeza absoluta, que é muito mais bonito do que o caminho de Compostela. Porque aqui é a beleza do cerrado, ele vai estar entre as montanhas, vai estar na parte do cerrado, nas grotas, vai estar também naquela área mais pantanosa que nós temos. Então, vamos lá.